O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Se toda a minha vida depende do seu amor Não encontrei palavras pra expressar a minha dor Mulher me com teu beijo é o meu maior desejo Tudo que eu faço agora é contar a nossa história Que eu nem sei muito bem onde eu errei Todas as noites eu choro Pra você voltar eu imploro Só Deus sabe o quanto eu te quero Só eu sei o quanto eu te espero Todas as noites eu choro Pra você voltar eu imploro Só Deus sabe o quanto eu te quero Só eu sei o quanto eu te espero O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Se toda a minha vida depende do seu amor Não encontrei palavras pra expressar a minha dor Mulher me com teu beijo é o meu maior desejo Tudo que eu faço agora é contar a nossa história Que eu nem sei muito bem onde eu errei Todas as noites eu choro Todas as noites eu choro Pra você voltar eu imploro Só Deus sabe o quanto eu te quero Só Deus sabe o quanto eu te quero Só eu sei o quanto eu te espero Todas as noites eu choro Todas as noites eu choro Por você voltar eu imploro Só Deus sabe o quanto eu te quero Só eu sei o quanto eu te espero